Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos, estamos aqui mais uma vez para iniciarmos a lição de número 6. A lição de número 6 é muito boa, é uma lição muito maravilhosa, onde o título da lição é a Bíblia como um guia para a vida. A Bíblia como um guia para a nossa vida. Por que precisamos de um guia para a nossa vida? Por conta do pecado, a Bíblia nos informa e nós somos testemunhas disso, que o pecado se alastrou por todo mundo. Então para chegarmos aos céus, para sermos um cidadão dos céus, nós temos também que ser um cidadão aqui na terra. Então precisamos aprender com a palavra de Deus. E a lição muito boa, que é a lição número 6, fala sobre a Bíblia como um guia para a vida. O nosso textuário diz o seguinte, Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Lá no livro de Salmos 119, versículo 105. Então a nossa verdade prática diz o seguinte, A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Então nessa lição nós vamos ver o significado de sabedoria, de prudência. Uma lição muito boa. E eu já queria começar aqui lendo para vocês aqui, queria que vocês abrissem suas Bíblias lá no livro de João. Livro de João, capítulo 10, versículo 10, que diz o seguinte, O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas eu, Cristo, vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então a vontade de Deus é que nós temos vida com abundância. Não é isso? Então meus irmãos, meus irmãos, no primeiro tópico aqui da lição, fala sobre a Bíblia é um alicerce para a vida. E eu notei aqui o seguinte, a Bíblia não é suficiente, não é suficiente apenas crer. Nós temos que mergulhar, crer, aceitar os ensinamentos de Deus. Porque a Bíblia, se for um livro que fica ali parado no canto da sua casa, que você não lê, que você não faz uso dessa Bíblia, ela é apenas um livro comum, mas ao pegarmos a Bíblia, lermos, nos esforçarmos para aprendermos a sua palavra, que é a Bíblia, a mente de Deus, e nós pormos em prática, então o valor, a vida que tem naquele livro passa a fluir na nossa vida também. E tudo isso gera um aprendizado. Então não é suficiente apenas crer que Deus existe, temos que mergulhar, acreditar, aceitar os ensinos de Cristo. Não é isso? Então ser cristão é ter um novo estilo de vida. Deus abomina esse estilo de vida pecaminável que está no mundo ali fora. Então ser cristão é ter um novo estilo de vida. Eu queria ler para vocês lá em Mateus também, perdão, livro de João, capítulo 5, versículo 30 e 9, que diz o seguinte, João 5, 39, Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Muito bom aqui para nós se apegarmos a isso. Hoje nós estamos muitos atrativos, para distrairmos. São coisas do cotidiano, trabalho, estudos, faculdade, viagens, assistir filme, estar nas redes sociais, muitas coisas. Mas um cristão tem que separar um tempo por dia para se relacionar, para conversar, para meditar na lei de Deus. Nós vemos inúmeros homens e mulheres na Bíblia, relatado aqui, que meditavam na lei de Deus, meditavam na palavra de Deus de dia e de noite. Nós temos que ser, não apenas ouvintes, mas cumpridores da palavra de Deus. Tem um pastor, eu escutei um testemunho falando de um pastor, bem conhecido, que ele dizia, o seu pai também era pastor, e o pai dele dizia o seguinte, que a palavra dele tinha mais valor do que as suas assinaturas. O que ele falava, ele se esforçava para cumprir. Se eu falei, eu vou me esforçar para cumprir. Então nós temos também que ser assim, nós temos que ser cumpridores da palavra de Deus. Eu queria ler para vocês, antes de ler aqui em Mateus capítulo 7, onde fala aqui da Mateus capítulo 7, onde fala da Mateus capítulo 7, versículo 24, diz o seguinte, Eu coloquei aqui para ficar. O sábio, ele constrói a sua casa, a sua vida, sobre a rocha, que é Cristo. Então o sábio, ele constrói sobre a rocha. E o tolo, quando você vê essa palavra inécio, significa tolo. Então o tolo, ele constrói sobre areia, sem base. Nós podemos citar aqui o prédio mais alto do mundo, que fica ali em Dubai, nos Emirados Árabes, que é o Burj Khalifa. Nós vemos ali que o prédio de Srinifar, memória, tem 880 metros de altitude, de altura. E por que um prédio desse não cai? Porque está bem alicerçado, mesmo sendo ali no meio do deserto, muita areia, mas está bem alicerçado. Então todo aquele que é sábio, ele vai construir a sua casa. Nessa passagem que eu li aqui, a casa simboliza a vida. Aí fica essa pergunta, em que a nossa vida, a nossa casa está alicerçada? Na rocha ou na areia? Essa é uma pergunta para nós refletirmos. Em qual dessas, na areia ou na rocha, está alicerçada a minha vida, a minha casa, a minha esperança? Então a Bíblia diz que o tolo, que é o nésio, ele constrói a casa sobre areia. E a casa simboliza a vida. E qual a diferença? O sábio, ele vai ouvir a palavra de Deus, ele vai ouvir a palavra de Deus. E o tolo é aquele que ouve, mas não pratica. É o que tem no mundo aí fora. Ah, eu acredito em Deus, Deus existe, Deus é bom, mas não pratica. Mas aquele que se esforça, aquele, aquela, que obedece, que se esforça para obedecer, então ele é sábio dentro de Deus e esse caso está construído na rocha. Então a casa simboliza a vida. Ambas as construções sofrem com a tempestade. Nós vemos ali que veio a chuva torrencial, a chuva torrencial, a inundação temporal. Mas a chuva veio, bateu sobre a rocha, grande foi o seu ímpeto, a sua força, mas a casa não caiu porque estava firmado o quê? Na rocha. Mas a lição diz o seguinte, que quando veio a inundação, a chuva torrencial sobre a casa que estava sob a areia, a Bíblia diz que ela não somente caiu, mas grande foi o seu estrondo. Olha aí, então nós temos que se apegar a Deus, porque a nossa vida estará, glória a Deus, nós temos construído sobre a rocha. E essas dificuldades aqui, olha, simbolizam as dificuldades da vida. Quando vem as dificuldades da vida, diante do trabalho, na nossa família, que a nossa vida esteja sobre a rocha, porque as aflições, as doenças, as enfermidades e tantas outras coisas que vão nos afligir, mas ela não vai nos derrubar, porque a nossa casa estará sobre a rocha. Eu queria ler para vocês, lá em Efésios, capítulo 5, Efésios, capítulo 5, Reciclo 8, que diz o seguinte, Porque no outro tempo eras trevas, mas agora sou luz do Senhor, andais como filhos da luz. Então temos que andar. Veja, veja o interessante, o que eu estava meditando. Às vezes a gente está assistindo o jornal, e aí a gente vê que se formam aqueles grandes ciclones, aqueles grandes furacões no meio do oceano. Um tempo eu assisti no jornal, que dizia que os ventos ali no oceano estavam a 500 km por hora. Imagina a velocidade de um vento desse. Mas a misericórdia de Deus é tão grande, que à medida que o tufão, o furacão, vem se aproximando da costa, o vento vai ficando mais fraco. Mas mesmo assim, chega com o vento com 150 km por hora, a velocidade do vento, e a gente vê que aquelas árvores grandes, quando bate aquela tempestade, ela quase que cai no chão, do vento tão forte. Mas quando o vento para, ela volta a ficar, porque tem raiz, a raiz está profunda. Que a palavra de Deus vem a estar enraizada dentro do nosso ser, para que nós possamos vencer as tempestades da vida. Então deu para entender aqui um breve resumo da lição número 2. No segundo, eu queria ler para vocês antes, Êxodo capítulo 13, versículo 21. Livro de Êxodo capítulo 13. Livro de Êxodo capítulo 13. Veja aqui. Veja aqui o título da lição, deixou a lâmpada para os meus pés e a tua palavra, em luz para o meu caminho. Êxodo 13, versículo 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Aquele que tem a palavra de Deus, nunca vai saber, nunca vai tropeçar. Pode falhar, pode até tropeçar, mas vai se levantar. Foi interessante de ver como é interessante a gente conseguir enxergar algo. É muito maravilhoso. Uma vez eu escutei uma história, de um livro, que dizia o seguinte, os cientistas, uma pesquisa de laboratório, eles pegaram um rato e colocaram dentro de um aquário, com água. E colocaram um rato dentro desse aquário com água e fecharam a sala, deixaram tudo escuro. É claro que tinha uma câmera infravermelha para ver qual seria a reação do rato. Quando colocaram o rato dentro da água, ele começou a lutar, lógico, para tentar sair daquele aquário, só que não conseguia. Depois de uma hora, o rato morreu, numa sala totalmente escura. Eles tiraram o rato morto, colocaram o rato vivo, novamente dentro do aquário, e saíram da sala, só que em vez de deixar a luz apagada da sala, deixaram a luz acesa. Então, o rato, primeiro, ele não conseguia ver, porque estava tudo escuro, dentro da água, mas não conseguia enxergar. O segundo rato, que colocou ali dentro do laboratório, deixaram dentro da água, saíram, mas deixaram a luz da sala acesa. Então, o rato conseguia ver que através daquele vidro ali, tinha uma saída, que ele poderia ali sair. E ele também morreu, mas ele passou três dias lutando, para tentar sair ali daquele aquário. Ou seja, qual é o ensino disso? Que quando nós conseguimos enxergar uma saída, nós temos mais força para lutar. Então, fica aí a dica, que Deus abra nossa mente e nossos olhos, para que nós conseguimos ver a luz, que é Cristo. E prosseguirmos, mesmo diante das dificuldades, mas nunca parar. No segundo capítulo aqui da lição, fala que a Bíblia nos torna pessoas sábias. E eu coloquei o seguinte, sabedoria. Sabedoria vem do hebraico, e significa, vem do hebraico, okmar. Lembre-se de uma coisa interessante, sempre nas minhas aulas aqui, eu procuro ler no português, porque mesmo que, às vezes, eu não tenho profundamente estudo no grego nem no hebraico, infelizmente ainda, mas eu sempre procuro ler na pronúncia em português, para nós entendermos. Então, a sabedoria no hebraico é okmar, que ocorre 141 vezes no Antigo Testamento, principalmente ali em Jó, Provérbios e Eclesiastes, e o seu significado, a sabedoria ali, okmar, 51 vezes no Antigo Testamento, ele tem a, que significa sabedoria, mas ele tem a raiz também de, tem a ver com sabedoria, a habilidade e o conhecimento de fazer escolhas no tempo oportuno, na hora certa. Então, sabedoria do hebraico, okmar, eu coloquei, maturidade, mais paciência, mais conhecimento, é igual o que? A sabedoria. Então, a sabedoria, ela vem de Deus. A sabedoria, ela é, ela vem de Deus, né? Então, nós vemos que há, tanto esse okmar, no grego aqui, né? sabedoria no hebraico, é okmar, só para vocês entenderem, certo? E no grego, é sofia, que significa prudência, né? Temor, que significa prudência. Então, tanto esse, esse, esse termo, okmar, né? Como sofia, né? Tem o sentido de habilidade, né? De experiência, de qualidade, de quem é sábio, né? Eu queria ler para vocês, lá no livro de Gênesis, capítulo 20, né? Gênesis, capítulo 20, versículo 11, que diz o seguinte, E disse Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher, né? Ou seja, o temor no hebraico é ira, e no grego, phobos ou povos, que significa ter grande temor ou respeito ao divino, à majestade divina, né? É o que, é o significado, né? Na palavra ira e phobos ou povos, né? Não tem tanta pronúncia assim no grego. Então nós vemos aqui que a sabedoria vem do grego okimá, né? Orde 141 vezes, né? Nós vemos aqui que denota ter habilidade, sabedoria denota ter habilidade e conhecimento de fazer escolhas certas ou no tempo oportuno, não é isso? E no grego, sofia que significa prudência, a prudência, né? No grego vem do termo sofia, né? E o temor, no hebraico ira, e no grego phobos, que significa ter grande temor ou respeito ao divino, né? E nós temos estudando aqui, é o conhecimento e sabedoria. E qual é a diferença de conhecimento e sabedoria, né? Qual a diferença? Eles denotam praticamente a mesma coisa, mas tem a diferença entre eles. O conhecimento, né? Ele vem do estudo, né? Do estudo que a gente faz, né? Da natureza, no campo jurídico, né? Nas ciências, na biologia, na matemática, na física, então tudo isso gera conhecimento, né? No meio psicológico, na psicologia, né? Mas sabedoria, ela é a compreensão de todos esses fatos aqui, né? Relevantes da vida e das coisas espirituais, né? Então nós vemos aqui que a sabedoria, ela é superior. Nós vamos ler aqui, no livro de Salmo, capítulo 14, versículo 1, que diz o seguinte, Disseram os nécios no seu coração, lembra o que eu falei sobre o nécio aqui, né? Significa todo. Disseram os nécios no seu coração, não há Deus, tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Então eles não acreditavam em Deus, não pensavam, Deus não existe, então vamos fazer o que a gente quiser, e muitas vezes não é assim, nós temos que crer, né? Vamos ler aqui Deuteronômio, capítulo 10, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12, que diz o seguinte, Então a diferença é essa, então o conhecimento vem de estudos, é a gente estudando, e sabedoria é aquilo que vem de Deus, é a compreensão de todos os relevantes, então a sabedoria, ela vem de Deus, né? Nós vemos aqui, podemos citar aqui, né? No livro de Daniel, vamos ver aqui, Daniel, livro de Daniel, Daniel, né? Daniel, veja a sabedoria, ela vem de Deus, né? A gente pode ter conhecimento, imagina, Daniel, capítulo 1, versículo 17, Ora, a esses quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Ainda o versículo 20, e em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Olha, olha, Daniel, capítulo 2, versículo 27, respondeu Daniel na presença do rei e disse, O segredo que o rei requer nem sábios nem astrólogos nem magos nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Versículo 28, veja, Mas há um Deus nos céus o qual revela os segredos. Eu até notei aqui, veja, o prudente demonstra humildade. Daniel não quis ali para si, ele demonstrou que vinha de Deus, então nós vemos ali que Deus, ele o abençoou. Veja ainda, eu queria ler com vocês ainda, Daniel também, quem foi um grande sábio, Deus deu-se muito sabedeiro. Daniel, capítulo 5, versículo 11, veja o que diz aqui. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, Sim, teu pai, o rei, o constitui o chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Por quanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e resolvendo problemas e dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Beltezazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele te dará a interpretação. Olha aqui Daniel, qual o homem que Deus deu tanta sabedoria a ele. Então nós vemos que a sabedoria vem de Deus. O mundo pode ter o conhecimento. Veja o seguinte, o conhecimento é passageiro, porque o conhecimento tem o seu valor, de grande valor. Estude, faça faculdade, se forme, leia livros, recorra. O conhecimento é muito importante, mas o conhecimento, ele é aqui para a vinda vidoura, mas a sabedoria é para a eternidade. A sabedoria é a vinda de Deus, é um presente, é uma dádiva de Deus para aquele que tem. Então por isso que a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Onde é o temor ao Senhor? Que é ter grande temor ou respeito à majestade divina. Então o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quem não tem temor a Deus não é sábio. Pode ser inteligente e pode ter conhecimento, mas não é sábio. O sábio ele compreende. Você já lembra aqui o que eu falei, a diferença entre conhecimento e sabedoria. A sabedoria vai mais além do que o conhecimento. No capítulo 3 aqui da nossa lição, para o vídeo não ficar tão longo, fala sobre a Bíblia e a prudência para a vida. Olha, do hebraico vem Arum, que significa uma pessoa sensata, que é usado no sentido positivo, significa uma pessoa sensata. O termo hebraico aqui é Arum. E também pode ser usado no sentido mal, que pode ser usado no mau sentido, como um astuto. Vamos ler lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse, só a parte A. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então, só para vocês entenderem. Que essa alimia pode ser, se for usada no bom sentido, significa uma pessoa sensata. Se for usada no mau sentido, também pode ser usada, significa astuto. O hebraico, o termo hebraico, nebim, e o adjetivo grego cinetos, significa ter uma decisão inteligente. Uma decisão inteligente. Só para vocês terem uma ideia, significa isso. Então, lembre que o terceiro capítulo aqui fala de prudência. Ser prudente. Vamos lá. O grego pronésis, veja o que vocês entendem. O termo grego pronésis, indica ter um entendimento na administração dos negócios. Olha aí, uma área que a gente tem que aprender muito. A administração dos negócios, a administração do nosso dinheiro, a administração do nosso tempo, a administração da nossa casa, da nossa família. Então, veja isso. Veja prudente. O homem prudente, ele é sábio. Então, vou repetir. O grego pronésis, indica ter um entendimento na administração dos negócios. Veja o que é interessante. Tomás de Aquino, no século XIII, ele falou o seguinte, que a prudência, a prudência é a razão reta de agir. Que no latim é recta ratio agibinium. Que é a razão reta de agir. Ele falou da prudência aqui. Então, veja. Eu botei aqui na forma latim. Quando eu fui estudar, tinha parte do latim aqui. Já o teólogo Mateus Henry, ele diz o seguinte, que a verdadeira religião é a sabedoria dos homens justos. Lembrando que o homem justo, o homem, a mulher, só é justo quando ele teme a Deus. Se ele não teme a Deus, ele não é justo. Então, ele escreveu assim, que a verdadeira religião é a sabedoria dos homens justos. Por quê? Porque a prudência, que é a questão aqui do tópico 3, é a virtude própria da escolha que avita ações temerárias. Então, só para vocês terem isso, terem essa média aqui. Vamos ler aqui, lá em Provérbios, capítulo 16, versículo... Provérbios, capítulo 16, versículo 21, que diz o seguinte, O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Na Provérbios 16, 21. Eu notei aqui, O prudente demonstra humildade. Lembra do caso de Daniel? Daniel, quando foi a presença do rei para interpretar o sonho, ele disse, Eu não posso interpretar, mas o Deus nos céus dará a interpretação. Então, o prudente, ele demonstra humildade. Eu notei aqui, o escrito teve um teórico que falou o seguinte, Se formos prudente, se faremos favor. Se formos indignos, colheremos fúria. Olha aí. Eu notei aqui, O caminho da vida, isso aqui é muito importante, é fundamental. Temos que obedecer a palavra de Deus. O caminho da vida não é a rebeldia, mas a obediência. Glória a Deus. Tem um ditado popular que diz o seguinte, Quem muito cava, muito acha. Quem pouco cava, pouco acha. E quem não cava, não acha. Quem desses é eu e você? Será que nós estamos cavando, buscando muito, buscando pouco, ou não buscando? Mas aí só para nós atentarmos para a palavra de Deus, o caminho da vida não é rebeldia, mas a obediência. Amém, meus irmãos? Vou ficar por aqui. Que a graça de Deus esteja na vida de vocês durante toda a semana. Iremos aqui, continuar estudando a lição. Tenham uma boa aula. E sempre interajam na classe com os alunos, perguntando a opinião de cada um, fazendo perguntas. Que a aula seja uma aula interativa, né? A aula fica mais prazerosa. Que Deus os abençoe e vos enche de toda graça e paz. Deus os abençoe. Amém.